O ônibus passa com dificuldade pela avenida. Precisa fazer verdadeiros malabarismos. Esta aqui é a avenida 15 de novembro, uma das principais do residencial Eugênio Coutinho. É bastante movimentada, mas muita gente agora evita passar por aqui. O problema é que a avenida está tomada por buracos e muita lama. A água de esgoto doméstico fica empoçada no meio da avenida e na porta das residências, gerando transtornos. Seu Francisco é mototaxista, passa com frequência pelo residencial Eugênio Coutinho. Conta que além da avenida 15 de novembro, outras vias também estão intrafegáveis. Ele reclama da situação. Aqui para a gente trafegar a dificuldade está muito grande. Quando a gente traz um passageiro para cá, às vezes até cai, porque está muito difícil para a gente trafegar no caso. Cada dia que passa a situação é difícil para a gente. Trabalhar de modo taco, principalmente. A situação atual das praças do residencial também é motivo de reclamação de moradores. Há muito mato, os vândalos destruíram alguns bancos. Seu Antônio quer que a prefeitura tome providências urgentes. Porque nós queremos que assim como ele olhou para as praças do centro da cidade, como a Panteon e a da Chapada que está sendo reformada, queremos também que ele olhe para nós aqui no Eugênio Coutinho, porque as praças estão jogadas as traças ao lixo. Nós vemos aqui que só está servindo para malandro sentar e fumar droga e usar coisas erradas.